Então, meus amigos, lista oficial dos jogos da Playstation Plus no nível essencial de junho de 2023. Grande exclusivo do Playstation 5, ganha data pra chegar no PC, notas de Diablo 4 e as principais notícias até o momento a gente confere agora. Quem é esse racaumbola, hein? Então, meus amigos, já começar nosso vídeo aqui pedindo desculpa pela voz, amanheci hoje mal da gripe, cara. A gente tá pegando, mas eu já tô medicado. Vamos lá pro anúncio oficial dos jogos da Plus de maio referentes ao nível essencial, mas que também todos os outros níveis da Playstation Plus têm acesso. Vamos lá pro primeiro. Todos os três jogos têm versões PS4 e PS5. NBA 2K 23. Segundo, Jurassic Park Evolution 2. Terceiro, Track to Yomi. Que dias estarão disponíveis? A partir da próxima terça-feira, dia 6 de junho de 2023. Aqui o banner dentro do blog oficial da Playstation, então é uma informação 100% garantida. Já está confirmado. Dito isso, vamos ver um pouquinho sobre cada jogo. NBA 2K 23 é, obviamente, um jogo de basquete, a versão mais recente, que é a 23. Se não me engano, 2022 foi ofertado pela Plus, cara. Me corrija aí se eu estiver errado. Aqui no Brasil, imagino que não seja tão popular como nos Estados Unidos, mas pode ser que agrade algumas pessoas. Mas eu imagino que a maioria não curta esse estilo. Já o Jurassic Park Evolution 2, se não me engano também, esse é um jogo, aquele estilo tycoon, onde você administra um parque temático do dinossauro, né? Jurassic Park. Também é um estilo bem nichado. Corrigindo aqui não é Jurassic Park, é Jurassic World Evolution. O terceiro, Track to Yomi, é esse imagino que mais gente vai gostar do jogo. Eu lembro que eu vi o trailer desse game, primeiramente é um State of Play, e ele me chamou bastante atenção por ter a temática ali, Ghost of Tsushima, só que 2D. Eu comprei ele no lançamento, e ele é um jogo assim, não é dos melhores, mas também não é dos piores, cara. Tem algumas partes que são interessantes, mas outras são bastante cansativas. Então tá aí o banner mais uma vez, comenta aqui embaixo o que você achou dos jogos. Pro meu gosto, pessoal, um mês horroroso. Imagino que logicamente vai ter muita gente que gosta também, mas pro meu gosto, eu não curti. Mas comenta aqui embaixo a sua opinião. Agora mudando um pouco de assunto, meu amigo, ontem, logo após a publicação do vídeo anterior aqui do canal, a Playstation oficializou a ida de Ratchet & Clank em uma outra dimensão para o PC. Lá em março, houveram alguns rumores que isso poderia acontecer, mas agora é oficial. O jogo vai desembarcar lá, tanto no Steam como na Epic Games, dia 26 de julho. Ele já está em pré-venda a 250 reais. Você deve se lembrar que esse jogo foi liberado este mês no catálogo da Playstation Plus Extra, no caso. E eu me lembro que outros jogos a Playstation fez assim também. Ela lança na Plus e logo depois disso ela lança no PC. Esse vai ser o segundo jogo desenvolvido exclusivamente para o Playstation 5 a chegar no PC. O primeiro foi o Returnal e agora o Ratchet & Clank. Dando uma olhada aqui, a data de lançamento desse jogo foi lançado dia 11 de 6 de 2021. Então vai dar mais ou menos aí dois anos do seu lançamento para ele desembarcar no PC. Pensando aqui, cara, quando esse jogo chegar no PC, se não me engano, nenhum título da própria Playstation estará exclusivamente no Playstation 5. Pelo menos temporariamente, porque a gente sabe que o Spider-Man está chegando e será exclusivo do Playstation 5. Pelo menos no lançamento, né? Olha aqui, o Returnal era um dos únicos, exclusivo do PS5, falei que foi para o PC. The Last of Us Part 1 foi para o PC. Ratchet & Clank agora. God of War, Gnarok é cross-gen. Gran Turismo, cross-gen. O Forbidden West também, cross-gen. Então título da própria Playstation exclusivamente no PS5. Acho que agora só os de VR, pelo menos temporariamente, né? Yes. Falando em Playstation 5, meu amigo, ontem estreou um novo jogo gratuito na plataforma. É o Glowboard Winterfest. Eu também nunca tinha ouvido falar, quem me avisou sobre isso foi o Diego Camilo. Muito obrigado, Diego. Está sempre de olho ali, cara. Do que se trata esse game? Eu pesquisei alguma gameplay no YouTube para poder mostrar aqui para vocês e não achei, meu irmão. Não tem. Mas aqui na página da Steam eu consegui dar uma olhada. Pelo nome já dava a entender, mas ele é um jogo de snowboard e snowmobile. Dá para jogar até com quatro pessoas aí. Então assim, pode ser divertidinho. De graça, vale a pena baixar, testar e ver se você gosta ou não. Os gráficos aí, meu irmão. No vídeo de ontem eu comentei com vocês sobre as excelentes notas que Street Fighter 6 vem recebendo da mídia especializada. O lançamento do jogo é sexta-feira, dia 2. Mas ontem também caiu o embargo da mídia especializada a respeito de Diablo 4. Esse aqui o jogo já será lançado dia 6 de junho. E você pode ver que no momento que eu estou gravando com 44 críticas, ele está com nota 88. Nota também muito boa. Então para os fãs de Diablo que estavam esperando a nota para fazer a compra, agora a mão do cartão de crédito chega tremendo. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. Tem que badalar o sino. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Comenta aqui embaixo o que você achou dos jogos da Plus. Forte abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho